Pai de carne é orgulhosa, vergonhada geração A lua da pobreza não passar de pretensão Você diz, escreve, tem uma coisa aqui não É a palavra bonita que se chama Eduacassão Para o Senhor se mudar Meu pai, eu vim e prendi Hoje a vida da minha casa O Senhor tem que sair Me leve esse corpo de voar Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormiu Sempre soubido os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez A lua me lembrou bem Uma vez eu seja no seu passado Mais uma página Que for ruim O seu diabo arrancada Que ele chora no meu ombro azul Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Ele não vai embora Porque nossa irmã Eu quero o teu carinho Eu quero o teu carinho Porque eu vivo tanto sozinho Eu não sei se a saudade Então se ela vai embora Se ela vai embora Se eu achar o meu ombro azul E se eu não sei o amor O meu ombro azul O meu ombro azul Meus cabelos branquearam O meu corpo está sozinha E as mãos me mexem mais O meu ombro azul é grata Sei que dou muito trabalho Sei que as vezes atrapalham Meus filhos apedem mais Almeida O meu ombro azul é grata Simfônia de Paradaí Cantando para a majestade Sabe, amor A majestade Sabe, amor De novo Oi, meu ombro azul é grata Continua É uma velha impreviçosa pra lindas, em viola pra ser folha de paixões, cantando para a majestade o sábio, a majestade o sábio, a majestade o sábio, de novo, E a velha impreviçosa pra lindas, em viola pra ser folha de paixões, cantando para a majestade o sábio, a majestade o sábio, a majestade o sábio, de novo, E a velha impreviçosa pra lindas, em viola pra ser folha de paixões, cantando para a majestade o sábio, a majestade o sábio, a majestade o sábio, de novo, E a velha impreviçosa pra lindas, em viola pra ser folha de paixões, cantando para a majestade o sábio, 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 a majestade o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL